É com imensa satisfação que estamos iniciando hoje aqui pelo canal 20 da NET, o programa Momento Jurídico. Será uma nova forma de abordagem de questões atinentes às leis e normas jurídicas e terá por objetivo principal suscitar debates e discussões a respeito dos mais variados assuntos ligados à ciência do direito. De uma forma arrojada e dinâmica, iremos focar temas relevantes para advogados, juízes, promotores, acadêmicos de direito e demais profissionais da área aos quais vinculam-se, tanto no âmbito do direito material quanto no direito processual. É uma análise objetivada do programa Momento Jurídico que terá a função também de levar ao nosso público telespectador informações a respeito do desenvolvimento e importância das questões jurídicas atuais. Neste nosso primeiro programa, vamos conversar com o doutor Braulio Pinto, presidente da OBRS e também com a digníssima presidente da Júris, doutora Denise Oliveira César.